E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, hoje eu trouxe pra vocês o que um ciclista precisa pra enfrentar o frio. Enfim, roda a vinheta! Então pessoal, assim ó, pra vocês entenderem. Eu sei que muita gente que assiste o canal é de locais quentes, que quase não tem inverno. Mas a minha região faz um pouco de frio. Tanto é que agora já começou a dar uma esfriadinha e aqui na época do inverno é normal a gente ter 3, 4 graus. Depois das 6 horas da tarde, 7 horas, ter essa temperatura. Então assim, nós aqui usamos esses seguintes itens pra vocês terem uma ideia do que usar também. Se você também é de uma região que faz frio como a nossa. Então vamos lá. Na parte de cima do vestuário, existem várias opções. Uma das opções que até pra quem é de um local mais quente também pode usar é isso aqui. Essa é uma capa de chuva pessoal. Eu já tive uma capa de chuva dessa muito boa. Apesar dela parecer tipo um material mais fino, ela é muito boa como capa de chuva. E se você é de um mais inverno, mais frio, principalmente a noite que tem uma garoa, é muito boa esse material aqui. Então ela é vazada na lateral e isso faz com que não esquente demais também e acaba molhando mais do que se tivesse pegado uma chuva realmente. Então assim, muito top. Essa é uma das primeiras opções pra quem quer uma roupa pra frio e também quer usar pra chuva. Então é capa de chuva. Segundo pessoal, colete e corta-vento. Então corta-vento tem o corta-vento a jaqueta e tem a versão colete pessoal. Então assim, a versão colete o que que acontece? Eu por exemplo, quando não tá tão frio como agora, nesse momento, deve tá aí nas baixadas, Se a gente pega uma temperatura de uns 18, 19 graus, você tá pedalando, acaba esquentando o corpo. Então não sente frio nos braços. Porém o peito é bom você proteger pra não dar uma dor de garganta, irritar. Enfim, o peito é bom proteger. Então por exemplo, isso aqui é um colete corta-vento. Então ele serve pra proteger a parte do peito ali, né? E ele é vazadinho nas costas também pra transpirar e não deixar esquentar demais. Então colete corta-vento. E existe a jaqueta corta-vento, pessoal. Que daí é mais, pra mais um pouco mais de frio, a jaqueta corta-vento. Essa daqui no caso, que é a jaqueta da Pirizumi, ela vira colete. Então ela sai a parte das mangas e vira um colete tipo aquele. Então essa daqui ela é bem completona, faz essa parte do colete também. Então detalhe também bem interessante, a parte de colete corta-vento. Detalhe pessoal, o colete corta-vento e a jaqueta corta-vento vai por cima da camiseta. Então assim, a camiseta você pode usar a manga curta, colocar o corta-vento por cima, ou até a manga longa, né? Então tem muita gente que usa até a manga longa no próprio verão, pra não queimar. Então tem a camiseta de ciclismo, bolso nas costas, vazado do lado. Uma camiseta que não é quente, porém manga longa. Então nesses dias que nem hoje, que dá um pouquinho frio, mas também não é aquelas coisas, uma camiseta dessa faz bastante diferença pra você não passar frio. Vamos lá! Outro detalhe bem importante pessoal, é a jaqueta. Então a jaqueta é bem interessante, eu acho um item bem legal pra aquele inverno já um pouquinho mais rigoroso, como eu falei pra vocês. Ela é peluciada por dentro, então ela é bem grossa, bem quente. Nesse caso você não precisa nem usar a camiseta de ciclismo, por quê? Ela tem bolsos nas costas, então ela é uma jaqueta mesmo pra ser usada só ela. A não ser que o frio esteja muito forte, aí você acaba usando uma segunda pele por baixo. Então vamos lá, outro detalhe é justamente a segunda pele. Então assim, a segunda pele, essa daqui que eu peguei pra mostrar pra vocês é a segunda pele da U1. Muito boa essa marca e essa daqui em específico, ela tem controle térmico. O que é o controle térmico? Se o dia tiver calor, ela favorece transpirar. E se o dia tiver frio, ela retém o calor aqui dentro. Então assim, as segundas peles são bem legais. Então você coloca lá a segunda pele, coloca a manga longa por cima ou a manga curta por cima, dependendo o frio que tiver. Então é um produto bem legal pessoal. E bom até pra quem quer usar no calor, pra não se queimar, não ficar bicolor que nem eu assim. Então é um produto bem legal. Outro detalhe pessoal, Everett, eu tenho a camisa manga curta e tal, o que eu posso fazer? Eu não quero investir em outra camisa. Existem os manguitos. Então assim, pra quem tem, segunda, já uma camiseta de ciclismo, não quer investir numa outra manga longa e tal, o manguito, ele vai da manga pra baixo, fazendo com que você tenha um pouquinho mais de termicidade, fique um pouquinho, te deixa um pouco mais quente e te proteja do sol. É bem legal lembrar pessoal, que o manguito eles vêm em duas versões. Então assim, geralmente as marcas elas tem a versão verão, esse aqui por exemplo a versão verão, que ele é mais fininho, e a versão inverno, que é igual a jaqueta, ele é peluciado por dentro e fica bem mais quente. Então os manguitos eles tem essas duas versões. Esse aqui pessoal, é a parte da calça. Assim como tem o manguito, também tem o pernito, que é pra quem tem a bermuda e não quer comprar uma calça. Então enfim, a vantagem disso aqui também, tanto o pernito quanto o manguito, a vantagem dele é que caso esquente demais, Herbert, eu saí, tava friozinho, saí de madrugada, 5 horas da manhã, tava frio, foi chegando próximo às 10 e esquentou. Isso aqui é a vantagem que você pode arrancar ele, colocar no bolso e já era, você tá com a roupa de verão. Então a vantagem disso aqui é isso. Calça pessoal, outro detalhe bem legal. A calça, tem muita gente que usa calça até no verão, por questão, como eu falei, de queimar. Então a calça, a vantagem dela, é a perna mais longa. Elas vêm em versões também verão e inverno. Essa daqui é uma versão verão, mas pra quem é um pouco mais de calorento, assim igual eu, por exemplo, a de verão vai super bem no inverno, né? Então a calça é um detalhe bem interessante. Pra quem usa bretelle, pessoal, também existe a versão calça com bretelle. Então aquela versão, o bretelle, pra quem não conhece, é aquele item que desce como um suspensório. Então também existe a calça bretelle. Bem interessante. É luvas, dedo longo, né? Então luvas dedo longo, eu separei dois modelinhos aqui. Essa daqui é uma dedo longo inverno. Então apesar dela ser dedo longo, ela é uma luva de inverno mesmo. Ela é bem grossa. Até tem muita gente que acaba até optando essa daqui é uma Specialized e acabo optando dela até pra andar de moto no inverno, que ela segura muito bem a temperatura. E existe a dedo longo verão. Eu pessoalmente, eu uso mesmo no verão só a luva dedo longo. Por questão de proteção, enfim. Eu me adaptei muito mais na luva dedo longo. Ela é vazadinha, então... Mas pra você que é um pouco mais calorento na mão, e a luva verão vai te suprir muito bem também. Então, a luva tem versões dedo longo, tanto inverno quanto verão. Outro item bem interessante, balaclava. Então, orelha, garganta, boca, principalmente pra não ressecar os lábios, a balaclava é uma excelente opção. Até o pessoal que anda de moto usa bastante balaclava. Então, é uma excelente opção. E a outra opção é a bandana. Essa é uma multiband. Então, aqui, a bandana, você tem várias opções de usar ela. Você pode usar ela pra tampar a boca. Você pode usar ela pra tampar o ouvido, colocar o capacete. Como também, no caso da bandana, você pode fazer até uma balaclava com ela. Então, você pega a bandana e transforma ela numa balaclava. Então, assim, a bandana é bem interessante por essa questão. Ela tem várias utilizações pra ela. Tem muita gente que usa a bandana até no próprio verão, né? Pra, principalmente, quem tem pouco telhado, acaba usando a bandana pra não escorrer suor no óleo. Enfim, a bandana é uma opção bem legal até pro verão, pessoal. E o outro detalhe último que eu vou mostrar pra vocês é a botinha. Então, a botinha tem muita gente de speed que acaba usando a botinha e tal, só que muita gente não conhece. O que é a botinha? Ela vai por cima do tênis ou da sapatilha justamente porque, assim, tanto o tênis quanto a sapatilha são itens feitos pra melhor transpiração do pé. Principalmente nós que moramos num país que é tropical. Então, assim, o tênis, aquele tênis de corrida, o tênis que você usa pra esporte, a sapatilha de mountain bike, a sapatilha de speed, eles são pra quê? Pra ventilar melhor o pé e fazer transpirar o suor mais rápido ou, no caso da mountain bike, pra você entrou numa água, ela secar mais rápido. Só que isso tem uma desvantagem no inverno. Então, assim, no inverno entra, passa muito vento. Então, a botinha, ela serve pra isso, pra cobrir a sapatilha ou o tênis pra deixar eles mais quentinhos, vamos dizer assim. Também dá pra usar duas meias. Só que o problema, no caso de duas meias, é que acabam ensopando demais. Então, é o último item que eu tinha pra passar pra vocês. Se você tem mais algum item a acrescentar a essa lista, deixe aqui nos comentários. É isso aí, pessoal. Valeu por assistir o nosso vídeo. Muito obrigado por ser inscrito no nosso canal. Se você não é inscrito ainda, já se inscreve aqui embaixo. É isso aí. Valeu!